Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal e o diretor do BBB21 Boninho acabou de postar nas suas redes sociais confirmando os participantes do novo reality show na Globo programa No Limite que vai ao ar logo após o BBB21 e antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever e agora a gente vamos saber quem são essas pessoas e agora a gente vai ver se inscrever e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal E aí 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 E aí